Perdoai nossos pecados Perdoai nossos pecados Para nós o mais importante é o amor Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor Perdão, perdão, quero te pedir perdão Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Perdão, perdão, antes do partir do pão Perdoar, perdoar, antes do rio tomar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede Dá-lhe de beber Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor Perdão, 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 perdão Perdão, 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 quero te pedir perdão Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, 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 sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Eu preciso ser amado Perdão, perdão, antes do partir do pão Perdoar, perdoar, antes do rio tomar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Amado